Um policial militar aposentado foi morto a tiros no condomínio onde morava aqui na zona norte da capital. A suspeita é de execução. Um momento de lazer se transformou na execução cruel do policial aposentado Derlido Santos, de 53 anos. Estava tomando chimarrão com a sua família e com os vizinhos ali e que os indivíduos teriam arrombado o portão da residência do condomínio. Começaram a efetuar disparos, em torno de 10 disparos, dos quais provavelmente 4 acertaram ele. A vítima morava em um conjunto habitacional do bairro Rubemberta. Segundo o delegado, uma região perigosa e dominada pelo tráfico de drogas. A polícia tenta descobrir a motivação do crime e já descartou a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. Derlido Santos estava na reserva desde 2008 e se aposentou como sargento do 11º Batalhão aqui de Porto Alegre. O delegado conta com a ajuda de testemunhas e denúncias para tentar identificar os criminosos. Agora vamos providenciar oitivas de outras pessoas que possam ter presenciado esse fato ou que tenham alguma informação para trazer acerca deste evento. Obrigado.